Ei, Xandão, vou escutar o que disse Lula no fogo de São Paulo, hoje, na abertura, escuta aqui. Se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Veja, veja aí. Nós não ficamos ofendidos. Sim. Nós ficaríamos ofendidos... Olha, tudo batendo palma. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. E, muitas vezes, nós sabemos que merecemos esse tratamento. Atrelar o nome Lula ao ditador da Nicarágua é fake news. E agora? Hã? Responde aí. Por favor. Se faz contra a esquerda na América do Sul. Ajude a gente aí, homem. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Preste atenção, povo brasileiro. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Isso aí é fogo de São Paulo. Lula mostrando quem ele é. Ele nos acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Aí, quando ele está com a patotinha. Nós não ficamos ofendidos. Certo? Nós ficaríamos ofendidos. E tem a anuência, viu? Ele tem a anuência. Nós ficaríamos ofendidos. Ele tem a anuência. Porque, em qualquer outro lugar, ele teria que dar explicação no congresso. Mas de comunista, de socialista... Eu quero ver amanhã. Isso não nos ofende. Escutem bem. Isso nos orgulha, muitas vezes. Orgulhe de ser chamado de comunista. Isso é uma vergonha. Nós sabemos que merecemos esse tratamento. Isso é proibido no Brasil. Todo mundo sabe disso. Que o comunismo é proibido no país chamado Brasil. Isso não existe. Isso é uma vergonha.